Opa, fala pessoal, eu sou o Moisés e estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloxfruits Nesse vídeo aqui pra vocês, galerinha Tive uma ideia muito boa, vocês já estão até se surpreendendo até entender Meu Deus, Moisés, cadê você? Você morreu, que isso? Não galera, estou aqui de novo na conta do Cleitin Milgrau 2022 O Cleitin, pra quem sabe, que foi no vídeo que eu fiz há muito tempo lá de testando a humildade Foi a desumilidade dos players Bloxfruits, beleza? É, com uma conta iniciante Foi um vídeo bem interessante, um vídeo bem humor e comedias, né? Muita gente gostou Então eu estou aqui de novo, galera, com um Cleitin Mas não é pra testar a humildade dos players Meu Deus, o Roblox tá aqui O Roblox Oh meu Deus, esse é o Roblox Eu quero testar, galera, jogar com um Cleitin aqui Na nova atualização do Bloxfruits, nos novos eventos, beleza? Como que o jogo também está atualmente pra um iniciante Porque um iniciante, entre aspas, né? Porque já só deve o máximo, já com isso tudo sobre o jogo Jogando Bloxfruits na nova atualização, belezinho? Acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal pra gente ter uma ideia E também porque faz muito, muito tempo mesmo que eu não jogo jogo do zero, tá, galera? Eu não costumo fazer vídeos de 0 a 700 Eu até poderia fazer, mas... Eu não costumo, então eu tomo muito tempo mesmo sem jogar do zero Sem jogar numa conta diferente Eu até upei aqui um pouquinho com o Cleitin Já estou level 25 com ele E eu tenho a Ice, né? Uma fruta aí muito boa pra iniciante Já que ela tem a espada e ela anda sobre a água e tudo mais, beleza? Só não é tão boa assim quanto a Light Eu ainda acho a Light melhor pra iniciante Por conta que ela tem o Vogue E a espadinha também, né? Tipo, então eu acho ela mais interessante, beleza? Então acho que vai ser legal, vai ser um vídeo bem divertido Pra mim ter uma experiência de iniciante por um dia no Block First Experiência de completo iniciante Um completo noob Um completo player Que não sabe de nada Na verdade é que sabe de tudo Mas que não vai fingir que não sabe de nada pros outros players, né? Por último, bora começar mais um vídeo aqui Deixa o like só aí embaixo que é muito importante Se inscreva também no canal E ativa o sinônio lá das notificações Pra você receber vídeos novos todo dia aqui no canal Às 6 horas da tarde, galera E também não esquece de entrar lá no grupo da Discord Pra gente com essa marca de 100 mil membros E no grupo da Box Porque tem roupinhas bonitas pra vocês comprarem E tem alguém de navio bem ali Um homem de navio! Ele está navegando! É, eu já estava farmando, beleza? Na ilha dos macacos, velho Deixa eu formular, galera Na ilha, deixa eu ver aqui A ilha da ilha da jungle dos mamacos Vem ali, né? 279 Só que eu não vou lá com a Ice não, tá, galera? Você fala Luiz, meu Deus, só porque você não vai com a Ice? É muito mais rápido Não, tá, galera? Demora muito, sério E eu estou sem energia Porque adivinha? Eu estava focando tanto em farmar Que eu só upei a fruta, beleza? Porque ela vai aumentar o dano da fruta, né? E tudo mais, beleza? Então eu não foquei mais em nada A não ser usar a fruta Tipo, é loucura isso, tá, galera? Ah, eu esqueci de upar Humilho e a defesa Por isso que eu não tenho energia nem pra nada Prefiro usar o barco pra me locomover Porque é muito mais rápido E tem que comprar um saveiro Eu sei que eu vou gastar meu dinheirinho suado de iniciante Mas é o jeito, né, galera? 300? Dá pra pegar de boa, velho Dá pra pegar tranquilo E eu quero ver também se tem algum mild aqui Que possa me dar uma fruta, galera Eu quero muito uma fruta Será que eles vão me dar uma fruta? Será que se eu pedir eles me dão? Eu consegui? Foi assim, né, galera? Eu consegui? Ah, isso foi desse jeito Foi por pedindo, beleza? Foi muito cagada, né? Deixa eu falar aqui Alguém me dá uma light Eu vou falar igual o Cleitinho Como o Cleitinho falaria, né, galera? Ah, isso é boa Mas o ataque 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 J Ok, né? Eu vou aproveitar quanto é isso E eu vou farmar, né, galera? Eu quero farmar O ataque tem... As duas tem dois... É, tem ataque em área Ó, é sabido, hein? Sabido, hein? Deixa eu pegar aqui o Rei Gorila Porque ele é muito bom Gosto do Rei Gorila E se me lembra, galera? Aquela vez que eu fiz um vídeo com a Polita Não sei se vocês sabem Mas um vídeo que eu fiz há muito tempo, beleza? Tipo, não é de muito tempo, não, né? Umas semanas atrás aí Que eu tava ajudando ela a farmar E eu tinha esquecido Que se você matar os NPCs Ajudando o amigo, beleza? Você não pega Mas se você mata a boss, você pega Então, ó, você vem aqui no Gorilão E mata ele, né? Muito bom Meu Deus Eu tô morrendo, bicho poderoso Calma, calma Relaxa, relaxa Ó, ó Nossa, o pai é muito brabo, galera Que isso? Eu tô solando o Gorila, meu parceiro Nossa, assim, ó Leva 25 Ah, a gente vai ter botado o Code, né, galera? Beleza, matei Tranquilo Até eu peguei aqui, meu parceiro Tá, o Gorila, galera Ele spawna a cada 3 minutos, beleza? Eu sei disso porque eu já fiz vídeo aqui Mostrando os bosses que mais demoram Eu já fiz vídeo, sim? Eu nunca fiz, na verdade Não sei nem por que eu sei disso Mas tudo bem, né? Eu vou pegar aqui um Code recente, tá, galera? Que saiu, que é o Ty for watching Seria thanks for watching E não funcionou Tá, vamos tentar aqui dar ferro, então 999 Foi Eu sabia que era a ferro Que ia me ajudar É muito bom Nossa Senhora Belezinha Agora vamos que Mata Gorilão, né, galera? Mata Gorilão, né? Vou botar tudo aqui, ó Tudo aqui, ó Em soco também, né, galera? Defesa eu não vou botar tanto, assim Porque só os bosses me atacam, né? ZNPC não Então eu só vou botar aqui Soco Eu não sei nem por que eu peguei a defesa Tudo bem, né? Tranquilo Vou botar aqui mesmo Blocks frutos também Soco só pra meter energia, tá, galera? Relaxa aí Os caras que falam que são os pro players de plantão, né? Não precisa se preocupar com isso, meu parceiro Relaxa Ah, o Gorilão já nasceu Que isso, Gorilão? Que isso? Olha, ele falou aqui Eu sei escrever ressurreição Mas tava falando em inglês Do nada, tipo Resur... Resurrection Desbloqueei meu segundo ataque, galera Nossa, esse ataque é bom Esse ataque é bom demais, galera Ó, pronto Nova missão Só que antes disso Eu vou matar o Gorilão, tá, galera? Porque o Gorilão vai me dar muito mais XP Inecessário, beleza? Pra mim fazer muitas coisas Mas deixa eu aumentar aqui novamente Um pouquinho de soco E o resto é fruta, né? Soco só pra meter Só pra ter mais energia mesmo, né? Tipo Tranquileba É muito bom, tá, galera? Não sei vocês, não Mas essa sensação de jogar assim Do zero, beleza? Jogar assim do comecinho Do comecinho mesmo Você farmando aos poucos É maravilhosa Não sei vocês Se você já tá levando o máximo aí Joga de novo, beleza? E uma conta secundária É da hora demais, velho Tá, o Gorilão tá aqui Toma esse Gorilão Eu quero muito comprar logo Um acessório, tá, galera? Um acessório que eu vou pegar logo aqui Eu vou usar minhas dicas, né, galera? Já aprendi muita coisa Ensinando aqui várias vezes pra vocês Por que não utilizar, né? Vou pegar logo a Black Cape E depois eu pego um outro acessório Bão assim, beleza? Belezinha Consegui agora, né? Vou botar aqui a bússola novamente E vamos para a Ilha do Bug Ilhazinha que eu gosto muito, tá, galera? Foi a ilha lá que Foi naquela Ilha do Bug Que eu percebi que o jogo era bom, tá, galera? Há anos atrás Quando eu comecei a jogar o jogo ainda Minha primeira fruta do jogo Que foi a Shopee, tá, galera? Pra quem tava com curiosidade Minha primeira fruta foi a Shopee Tipo assim Eu assistia muito One Piece antigamente, tá, galera? One Piece mesmo Eu assisti já Tô assistindo há anos Muitos anos já Tô assistindo One Piece E eu vi os piratas, beleza? Da Ilha do Bug com espada E eu tive a curiosidade Se eu usar a Shopee Eu não assistia vídeo no YouTube Não assistia nada Só jogava o jogo mesmo, beleza? Aí eu pensei Se eu usar a Shopee Será que eu não vou levar dano de espadas? Aí eu comi a Shopee Fui lá E realmente Eu não levei dano Aí eu achei a fruta maravilhosa Melhor fruta do jogo Depois eu troquei pra uma Flame Pelo que eu lembro Aí depois foi a Light, né? Tipo As Light antigas, tá, galera? Flame é Light antigas, né? Belezinha Cheguei aqui na Ilha do Bug Vamos aqui agora Beleza, né? Pirate Adventure Vamos lá, Pirate Adventure Me deu uma missão de pirata Level 30 Muito bom É, aqui é simples, né? Só vem aqui Que isso? Ué Ah, o efeito Logia Não se aplicou ainda, galera Meu Deus Nossa, que medo Eu achando que os bichos aqui Tava poderosíssimo Já que eles são level 35, né? Tá, cadê o resto aqui? Cadê o resto? Beleza Ai, nossa Tá maluco Que isso, galera? Belezinha Só mais esses 4 aqui Eu já vou ficar com o efeito Logia Pra mim tankar todos os ataques Tranquilamente, né? Ó, eu chamo eles aqui Vou aqui, dou um pulinho Tranquilão Aí vem aqui Põe o X Eles vão pular Ficar todos eles juntos Só esperar E usar o Z Novamente Novamente Pronto Upei bastante, hein? Que isso, galera? Tá maluco E aí, galera? Naquela época lá Muito tempo atrás As espadas mais brabas Era a Bizenca e a Sabre, tá, galera? E a Bizenca era a mais rara de todas Já que você tinha que matar o Barba Branca Que na época era muito forte Imagina o Katakuri despertado agora atualmente, galera Tipo isso, beleza? Só que muito forte E todo mundo era fraco na época Todo mundo era horrivelmente Terrivelmente fraco, né? Tipo Aí você tinha que matar o Barba Branca, beleza? Boladão O bicho era poderosíssimo Tinha a Quake Que pelo que eu lembro Ele lembra que era uma das frutas mais fortes Mais raras Acho que a Buda era um pouco mais rara que ela, beleza? Ou a Quake realmente era mais cara e rara Então ele era tipo o ápice, tá, galera? O ápice E a Bizenca e a Sabre Elas brigavam junto Em competição com a melhor espada Tinha a Yoro também em V2, né? A Yoro em V2 A gente queria ela, beleza? Achava ela muito, muito braba Muito insana Belezinha Matei todos aqui O Pei muito, muito mesmo Agora já até consigo matar eles normalmente Então não preciso nem matar esses piratas aqui, né? Só que o Carinho optou realmente Tipo matar os piratas, tá, galera? Eu não acho tão interessante Mas acho porque ele não tem frutologia, né? Então pra ele realmente é melhor matar os piratas Já... Ah, não, mas os Brutamantes também tem espada Tem arma Eu não entendi esse cara, tá, galera? Não entendi ele, mas tudo bem, né? Eu prefiro matar os Brutamantes Vão dar mais XP Vão dar mais materiais, tá, galera? Pra quem não sabe Os Brutamantes são muito mais materiais, então É melhor formalizar o começo Pra você já ter uma grande quantidade de materiais no futuro, né? Provavelmente level 50 Eu já posso ir de Vazares Já posso ir já pra próxima ilha, né? Eu acho, tá, galera? Ou é level 50? Será que é level 50? Não, level 55 é o Bob Então deve ser um level 70, né? Porque acho que é a ilha da neve, beleza? Ilha da neve? Ah, não, é a ilha do deserto, né, galera? Eu sempre confundo, beleza? Ilha da neve com a ilha do deserto Pra você prosseguir nessa jornada, né? Pronto, já posso matar o Bob de Clown Vai ser um pouco difícil Ele não é tão fácil assim de matar Mas tá de boa, né? Deixa eu pegar aqui Bob de Clown Só espero que não tenha ninguém matando ele, hein? Meu, já... O cara já tá matando o Bob de Clown? Que isso, meu parceiro? Ataca aqui uns pontinhos em fruta Soco também pra ter bastante energia E venho aqui de longe Meu Deus, Bob Que isso, que ataque é esse? Miserável Pronto, agora desvia, né? Agora fica numa boa, beleza? Venho aqui Pou Nossa, olha isso Meteu o pé, meu querido Tá maluco Vem com tudo Pai tá bom Só tem que tiver desse ataque dele com espada Pronto, de boa Fica aqui Tranquilo Dá um ataquezinho, dá um dash Esse aqui é bom, tá, galera? Tá já boa, ó Ataque dá um dash, beleza? É um haste até Tipo, você não leva dano, né? De ataques milis, beleza? De boss, NPC Qualquer coisa do tipo, né? Funciona até com Big Mom Só pra vocês terem uma ideia Funciona com o Bob E também até com o Big Mom Tipo, é o último nível, né? Pronto, matei ele aqui Opa, eu ir pro raca Ah, devia ter ajudado o carinha, né? Caramba, vazei Nossa, olha Devia ter ajudado ele, galera Ele estava falando tranquilamente Mal ele sabe que eu já sou levo máximo Estou com a conta secundária Ó, peguei levo 60 Já posso ir pra próxima ilha Vamos lá Não vejo a hora de ser forte E ser um caçador de bounty O suprimo E não, galera Esse cara aqui é insano O Goku é Brasil Guku? É o Guku? Na verdade, não é o Goku É o Guku E Brasil Esse cara aqui, ele é insano, galera Belezinha Cheguei aqui na ilha da Sandy A labastazinha Essa labastazinha aqui é insana, galera Olha isso Desert Adventure Que isso, meu parceiro Nossa, ele parece muito o aventureiro da Jungle Tipo, acho que ele está fazendo um segundo serviço dele, né? É, o senhor deve ter levo 60? Acho que eles não me atacam, né? Não me atacam Tranquilo Esse farm aqui é muito mais fácil, tá, galera? Desse NPC já que eles são quatro Só tem que matar duas vezes Pá Coisa simples Só vem aqui Pô, pô, pô Matou De boas Estou até farmando muita massa Já já eu pego também Segunda habilidade Acerta um inimigo, infelizmente Então não vai ser tão interessante assim, né? Belezinha Peguei aqui Matei Rapidão, hein, galera? Que isso Nossa, farmzinha aqui, tá? Como? De cria Nossa senhora Deve ter um pão de defesa? Deveria Mas não quero Eu estou de boa E claro, vou juntar o máximo de dinheiro possível Para comprar o que, galera? Acessórios, né? Black Cape Eu só preciso ver quanto é o preço dela Eu já vou comprar, galera Não sei vocês não Mas a Black Cape vai ajudar demais Ela melhora todos os status, beleza? Ou se eu quisesse um pouco mais extremo Eu posso comprar um acessório Que melhora só o poder da fruta Assim o poder do meu ataque da minha fruta Vai ficar mais poderoso, né? Belezinha Matei aqui de novo Já estou quase conseguindo Medos, melhorei defesa Do nada Não está bom, né? Deixa aí, então Tranquilo Esse ataque está 4 Me dando agoniza Que melhora para 5 logo Cara, do nada Ei Como assim? Ei, meu querido Está maluco? Deixa eu ver aqui a próxima 75 Só mais uma missão Uma ou duas E GG, né? Eu acho que eu ainda tenho o tempo ainda Necessário para eu conseguir fazer essas duas, né? Me leva onde você pegou essa capa Só vendo no vídeo do Wiza Todos os acessórios do Oceano, galera Um vídeozinho bom aí para vocês Que estão no Oceano Começando agora, beleza? Só ver o vídeozinho para você Para você ver como é que pega Todos os acessórios de lá, né? Belezinha Libera aí a próxima missão Show o pá aqui O pá também poder de fruta, né? E tranquilo Agora os próximos NPCs Eu acho que eles não me atacam Com 80 de level, será? Ou 75 mesmo, né? Vamos ver eles aqui agora Deixa eu ver quanto que eles não me atacam, né? Porque você sabe que isso é problemático demais É, está aqui eles Ah, 70 Estou de boa Olha, agora aparece uma mensagenzinha falando, galera Que o meu XP acabou E eu vou ter que abrir a shop Para comprar mais Comprar mais XP lá na loja, beleza? Te levam para você gastar Robux Nesse jogo está maravilhoso, né, galera? Que isso Ah, tem baúzinhos também, né? Gosto de baú Mas é isso, galera Esse é o vídeo Espero muito que vocês gostarem desse vídeo aqui Do Cleitinho Meu grau e só vem duro No novo Blocks Fruits Como é que está a experiência? Sendo sincero para vocês A experiência está ótima, né, galera? Não mudou muitas coisas realmente Como antigamente Mas ainda tem muitas coisas Que são bem idênticas, beleza? Como que eram Tipo, antigamente mesmo Se jogar mais de boa e tudo mais Antigamente, galera Não vem com meme Antigamente Duas semanas atrás Foi anos, né, galera? Anos, né? Tipo, já estou vendo os memeiros De plantão Preparando os comentários, né? Espero muito que vocês gostarem desse vídeo Deixa o likezão Se você gostou do Cleitinho Quer que ele venha mais aqui Participar de mais vídeos Então deixem aí nos comentários Porque eu já estou vendo todos eles, beleza? E é isso Se inscreva E ativa o sinola E fala Tchau